Música Fala rapaziada do Monte Soares Galera estamos terminando nosso passeio de hoje Eu, Davi, pegamos o Vitor lá na casa dele Scarpelli Estamos aqui chegando na casa do Le Play Cola lá no canal Como que é o nome do canal mesmo Le Play? É Monster TV Isso aí, Monster TV Le Play Cola no canal dele, estamos aqui na casa dele Rapitamos o Vitor lá galera Foi o primeiro que a gente visitou Yamazate Buquenio Cola lá no canal dele Estamos aqui com o Davi que já está comendo Só pensa em comer Tudo quanto é lugar que chega Já vai devorando Estamos aqui com o Monstro Tá, Monster tem que andar com o Monstro Olha o que é isso moleque Olha o tamanho da criança, é bodybuild Vem comigo Vem, vem, mexe com a gente Estamos aqui com o parceiro de P Vai rapaziada, tranquilidade Cola, olha Aí, Monster TV está em casa Aí, aí Aí, Monster do Salim veio tirar onda Que hora, que hora já são? Aí, oito horas da noite os caras na rua Oito horas da noite prometemos que a gente ia vir E estamos aqui rapaziada Rapaziada, só dá doido Só dá maluco Ó, recepção do caramba galera Pão, manteiga, café, refrigerante, porra toda aqui Então, daqui a pouco a gente vai mostrar alguma coisa pra vocês Tá Mostrando os cachorrinhos Cola aí, Monster TV, né Monster TV aí Monster TV, ele play Vamos lá, rapaziada Terminando nosso passeio de hoje por aqui Vamos lá Eu filmei o Juninho, porque o Juninho não tem canal, tem? Então o Juninho não tem canal Então nem filmei lá o seu Instagram Filmei lá no Vitor E agora vamos filmar aqui no live Aí, rapaziada Peg Cânion Cola aí no Instagram dele Vou botar tudo na descrição aqui pra vocês, beleza? Então estamos aqui Estamos chegando aqui agora Daqui a pouco a gente vai ver os bichos Vamos matar fome aqui Valeu Fica aí, vamos com a gente Vamos com a gente Para, rapaziadinho do Monte Soares Cola aí, Monster TV, ele play Chegou o momento de ver os dobs Todo mundo de bucho cheio Todo mundo de barriga cheia Ele play, regou a galera no pão Porra, lindo o dog Lindo o dog Galera, vou falar ele É um dogzinho elegante, tá ligado? Lindo o dog Vim de esponja pra caralho Lindo Qual a idade? Qual a idade? Tenho dois anos Porra, lindo o dog Lindo, bem cuidado pra caramba Bem cuidado pra cacete Ele é um doginho elegante Só a pescazante Puta aí na loja Vai querer fazer a cobertura de vocês Vai fazer a cobertura de sangue Vai nascer um frango Exato que frango Cuidado aí, ó Ele morre Cabeção terminada É novo também Tem quanto? Qual a idade? Fazendo dois anos Dois anos Então fala aí Quem que é o pai? A mãe? Fala pra gente Pô, cara Espaziada, o burro A anta A anta esqueceu de Calma de roubar a morte A anta esqueceu de Botar essa merda no avião E cortou Vamos voltar agora Esse é o tal do mula O cara começou aqui a explicar Ele começou a explicar A linha de sangue dele pra gente Que é o pai, que é a mãe Que é tudo Eu não conheço Vocês também devem conhecer porra nenhuma Deixa eu explicar Tá aí Não, ele é Só que tipo assim Esse bicho ele tem um drive desgraçado Pra briga, mano O pai é aquele Rapaz, então o que acontece Ele é filho do Kratos do Agrofior Com a Megan Fox Kratos do Agrofior Andoide totalmente Red Line Pra quem conhece lá Do Kratos do Agrofior Do Flávio E a Megan Fox É uma cadelinha camelote Ela é filha da Granada Pra quem não sabe A Granada É a mãe do Arbus Entendeu? Ele então é tio do Arbus Exatamente Mas o que acontece O pai é Red Line Mãe camelote Ele foi pro lado do camelote É o tipo de sangue que eu gosto de trabalhar Eu chamo de Red Lote É Red Line com camelote É o tipo de sangue Você sempre procura essa mistura É, mano É, isso aí O que eu gosto Quero ser junto Quero ser junto a altura com o peso Exatamente Com estrutura Com estrutura Com estrutura Aí a Michonne Depois vou mostrar pra vocês A Michonne é também a filha do Kratos Só que a Michonne é totalmente Red Line Entendeu? E a mãe A mãe é quem? A mãe da Michonne? A mãe da Michonne é a própria mãe do Kratos É um imbride da mãe do Kratos Então ali não tem camelote É só Red Line É só Red Line Ah, tá Ele Exatamente Rapaziada É de Lille 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 Dog espetacular Nossa, né, velho Porra, ele explicou aí pra gente Que ele tenta unir altura E volume Altura com volume E... Tá legal E... E é isso mesmo que todo mundo Acho que procura, né A altura Olha o peitoral do cachorro Fazendo dois anos agora Muito bonito, velho Só vocês Estão daqui pra poder ver Rentíssimo Cola no canal Tivi Monster Tivi Monster Tivi Lille Lille Cola pra acompanhar o Dog É Lille? Qual o nome dele? Lille N Lille N Lille N é o único cantor de rap Fantástico Fantástico Pô, muito bem tratado Parabéns, Lille 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 Parabéns Muito bem tratado, velho Cachorro Os dentes mais brancos Que o de Davi, velho É, caramba, mano Eu quero que você conhece a ver Os dentes do Poder Cola aqui, apazada Militare Cola no Yamazate Cola no... Rapaz, é muito forte Vou te fazer Não acredito não, pô Monster Tivi Monster Tivi Monster Tivi Yamazate, Buquenio Militare, Buquenio Cola aqui Gostei de Tom Monte Soares Sabe que quando o Jorginho fala A coxa também é a coxa É Tire do chão pra gente ver a coxa Aí o coxoral também Olha aqui Olha aqui Olha a escarpete Olha a escarpete Olha a escarpete O chão king É, velho A coxa Você não tá vendo o que a gente tá vendo aqui, velho Olha o coxoral Animal também E tá em crescimento ainda Desenvolvimento ainda, velho Tá em desenvolvimento E o N, rapaziada É a câmera bolinha impura, velho Essa aí é tremolone Fábrica de mônio Sei nem o que que é isso Pica, pica, pica Parabéns, top de linha Rapaziada, quando o Jorginho fala pra vocês Eu acompanhar o canal Sair daqui do Mônio Soares É porque são gente boa Eu não passo propaganda à toa É tudo galera que vai acrescentar, entendeu? O canal que você pode ir Ficar tranquilo Que vocês vão gostar E vão ver coisa boa Ele gosta de brigar pra caralho, velho Aí, ele vê outro bicho na rua Olha aqui, rapaziada Olha aqui É, que lindo pra caralho Muito bonito, rapaziada Muito bonito Muito bonito É que ele só fica na focinheira mesmo Fica na focinheira Sangue quente, né, velho Muito bonito É Felipe o nome? Meu nome é Felipe Mas a galera que conhece como de play, né, mano Mas top, ganchor Top Vamos, vamos Fica por aí que a gente vai trazer o próximo, rapaziada Fica por aí Sai não, sai não Bora pro próximo, hein Esse é um Lorde de Água, galera Lorde de Água Grosso, hein, velho É curto e grosso, rapaziada Esse é bom Ele é acelerador É bom, né Ele é um corte Joga lá pra cima, lá A gente sobra melhor Sai Grosso, comprido É de gataça, né, mano Ele é acelerador, velho O Lorde pra mim tem que ser acelerado Não tem graça Não tem graça Um bullizão largão Olha o ombro dele Olha de cima Esse ombro dele É, é O Megazord é mais curtinho E mais baixo que ele, né Ele é bully American bully É porque É, eu gosto de falar Ele é um bully Bem, bem Bem ignorante, né, cara Ele é bem ignorante Grosso mesmo Grosso Esse aqui é tranquão, mano Esse aqui qualquer cachorro Bate dele É mesmo? Esse aí já entrou na porrada O Big Snow também é assim, né Mostra o outro, né De briga Não, não Cara, ele é tranquilo Mas se alguém... Vira pra cá Mostra o peitoral pra rapaziada Aí, rapaz Olha o peitoral Olha o peitoral Olha a frente do cachorro Ah, esse aqui faz supino, mano Esse aqui faz supino reto, né, lindão É, meu garotão do copaí Rapaziada, bully grosso tá aí Esse aqui gosta de bully Essa é pra rapaziada que gosta de headline Headline Essa rapaziada que gosta de headline No play não conhecia Tô gostando de headline pra caramba A estrutura deles é pica, né, velho? A estrutura deles é pica, velho Olha só Olha a espessura do braço da cadela Da perna Olha a frente Pô, tem que tá de dia, mano Tem que ver de dia como é que esse pelo brilha, mano Linda, linda, linda Cabeção Olha a estrutura, cara Ela saiu de manhã agora, né Ainda tá se recuperando Isso nem pra você jogar em um cachorro mais fino Linda, né Que grossa, né Aquele é meu tempo, cara Pô, linda Isso aqui é meu tempo Né, niga? Ela, você pegou onde? O Flávio Ela, assim, de ela daninhada toda dela Só existe ela Flávio é criador ainda? É É, Flávio é assim Trabalha com headline É da onde, ele? Trabalha com headline lá de Nova Iguaçu Tem irmão nosso Ah, é do? Tem irmão, Flávio é de novo Acho que ele que Diogo falou Vou te levar lá pra conhecer Sua headline e tal Deve ser ele É, só tem lá com headline Tem muito monstro lá bonito, hein? Tem Você vai ver o pai dela Você vai falar que é o mesmo dó É o máximo É a mesma coisa E ele tem uma criação boa, então Tem Aí, galera, segue Aproveita e já segue o Flávio lá Tá no dog of war no YouTube Aí, galera, dog Aí, tem canal também Dog Dog of war Aí, dog of war, galera Dog of war Irmãozão, Flávio Cola lá, se ele está falando Ela é A gente assina embaixo Pode deixar É O Robson West Mexe também com headline, né? Robson West Também Que nem ela E são linhagem parecida Sim Com o fundo Flávio lá Sim, sim Eu sei Por isso que eu estou segurando A base de sangue do headline No Brasil, cara Muita coisa vem do Robson West O cara tem que ser um médio Eu vou arrumar Eu vou arrumar um bicho desse Porque eu não tenho nada desse daí, não Tem que ter tudo, ó Tem que arrumar Só tem que ter uma É Show Vou arrumar porque eu não pego E você E você já cruzou ela com headline Já para tirar a sua headline Não Ainda não é minha pretensão Não, né? Ainda não Ainda não é minha pretensão Pegou ela para ferramenta A cadela também Tira a headline Só de filhotes No mesmo padrão dela também Entendi Entendeu? Só que a porcentagem maior Que está jogando mais É de caminhote Então, por exemplo Oito filhotes Dois vieram headline Muito linda A cadela linda Apaziada Fiquei fã Do headline Não sei se todos são assim, velho Mas essa cadela aí Tem jeito de ser diferenciada E o trato que limpei daqui Para os dogs, velho Sensacional Tá dando tudo bem? Imagina O que está escuro Não, está dando para ver Não, não é uma Não, não é uma Não, não é uma Não, não é uma É lila Um dos criadores que mais Trata os dogs bem, velho Dog é pão de ló aqui, tá? A gente veio aqui de surpresa Valeu, irmão Não avisou nada Não é brincadeira não Os dogs muito bem tratados É ou não é? Só não é Só não é Só não é É, cara O Bilgo fala mesmo, velho Se não é muito Fico quieto Se é, velho É raciocínio A diferença do Fala lá no canal, galera Monster TV O temperamento Os headlines são muito mais doces Olha, gente Tem isso? Doces pra caramba Até com outros dogs mesmo Eles são muito fins de brigar Então eu vou meter um headline também, galera Que eu gostei Tem que ver Tem que ver Tem que ver Headstiff Tem que ver O headstiff O salário Vocês que conhecem Eu tô começando agora Vocês que conhecem aí Me indica essa porra aí Que eu vou trazer Tchau Traseira da criança Linda, linda, linda Rapaz Ele é da dor dela É? De largura A altura mais ou menos É quase não eu cuido Mas de largura Rapaz, olha aqui Olha aqui Olha a porra do braço da cadeira Olha a pata Isso aqui Olha ali Não vai desbloquear, mano Aí é sacanagem Aí é sacanagem Olha isso aqui também É, moleque Olha a febre Se alguns melhores Ela com o Argos Só produziu máquina Produziu aí o Neil Argos, né Isso aí Neil Argos, anabólic Asgard lá do Ravner Asgard também Asgard Chegou a ver pessoalmente já? Foi lá, linda Não gostava de Redline, velho O Neil Argos Ele puxou mais o que? Pra ela ou pro Argos? Mais pro Argos É, só que ele vai bater o Argos Tranquilo Esse bicho já tá muito 47kg Cara, o sangue bateu muito bem, cara O sangue, a junção dos dois sangues Bateu muito bem Fez coisa muito diferente Eu fiquei cabismado com isso Porque a diversidade de altura Foi grotesca É feio dois? O Ravner é bem curtinho É uma anãzinha Mas quem troca um dia dele Já viu o grande A mesma maniada A mesma maniada Por isso que eu não joguei Redline ainda, cara Entendeu? Se eu jogo um Camelote E eu tiro o filhote Com o fenótipo de Camelote E o filhote com o fenótipo de Redline O que você joga Redline nela? Isso aí Não tem porquê, entendeu? É, você consegue tirar as duas coisas, né Não tem necessidade E eu tiro correção, entendeu? Porque o que acontece? Quando a gente joga um Redline Em outra Redline É isso que eu ia falar Ela não é torta Tende a entortar Entendeu? Quando tu pegar um Redline Um macho correto É difícil pra caralho Aí tu vai jogar um Redline Um macho cansado Em outra Redline O que vai acontecer? Também Aí tu joga um cachorro Maior, mais alto Visão reta Entendi o raciocínio Entendi? Entendeu? Olha o ar Não, visão É, meu irmão E as Redline saem igual a ela mesmo? A filha dela? Grossa assim também? Porra, ele viu É grossa assim também? É grossa assim também? É grossa ainda, né Grossinha e bem... O Kron já passou ela, né O Kron já passou ela O macho Então sai, né Então não perde não O Satura Top, top Então tá aí, rapazada Você que guarda Redline Eu não tenho osso, né Máquina, Michone Máquina, máquina, máquina Assim, um Adair A gente tá também Dos Redline Eles são assim mais compridos, né É Você sabe que eles são mais... Ou cofap, né Aqueles... Mais compridos, é Não tem jeito Se você encurtar, vira bunny Qual que é o nome da raça Entendeu? Que é... Pra ir pra onde correr Que é... Bacê, né Que é... Que é o Bacê, sem compredão É Só que é aquilo, pô Se tu pegar uma Redline Tu encurtar ela E tem metade Vai virar um bunny É, é Pra ir pra onde correr Ela tem que ter... Ela tem que ter... É... É o desenho, né Ela tem que ter esse desenho Pra quando jogar um cachorro Mais alto nela Entendeu? Ter estrutura pro cachorro Mais alto que eu não, pô Ela é bem corretinha Pro Redline Bem correta É, é É, é É, é Tem que jogar nesse teu New Wayne E ela é Redline com Redline? Os pais? É, é Vou fechar o sinal Dois são os pais Mesmo Os dois são filhos do Kratos Os dois Os dois são filhos do Kratos E os pais dela é Redline com Redline Mas O pai dela é o Kratos Com a bunny Com a bunny Com a branca Às vezes por isso que você é mais correto Exatamente Exatamente A bunny é... A bunny é... Essa branca Ela é a melhor matriz Do canil Do Flávio Então ele fez um híbride dela Da branca Ele fez um híbride Fechou o sangue da branca Nessa cadela Então ela tem tudo também Pra ser a melhor matriz Rapaziada Cola aí Morte de TV de play Brincando Esse é o pai dela Entende a porra toda Entende a porra toda Cola lá no canal dele Olha o tamanho do pai dela Olha a grossura do pai dela Então cola lá E essa é a mãe dela Cola lá que é a mãe dela Tem tudo salvo aí, né? Tem tudo salvo Esse moleque é da Arda Rapaz, esse moleque entende pra caralho, tá? Entende tudo Me dá aula Eu tô com dúvida e pergunta ele Olha lá Tem tudo salvo aí Tem tudo Tem esteróide Tudo, tudo, tudo Cola no Yamazate também Que o moleque entende Vamos lá rapazada Vamos pro próximo Pra finalizar rapazada Filhotão Filhotão Argus Comichone Com essa mãe dele Que a gente acabou de mostrar Olha o anabólico Olha só como é que Esse vídeo me mostra Ih, vai pra cá Que a gente vai pra baixo Acabou Olha o anabólico Rapaz, é? Anabólico Trinta segundos, galera Esse daí é o porradeiro Que tampou na porrada com a mãe Né? Eu comecei a acompanhar O canal do Limpé Eu vi ele falando disso Tu não ouvi, né Limpé? Não ouvi, mano Tem mais alguma coisa pra mostrar Limpé? Não, não, não Preocitado Galera, escreva lá No canal do Limpé lá Argus Comichone Qual idade? Vai fazer nove meses Aí rapaziada Nove meses Cabeça já rachando Grosso, alto Você acha que ele passa Passa o Leo N? Você acha que ele vai passar? Eu acho que passa O Leo N na verdade dele não é só É? É muito novo, né? É muito, muito novo, cara Você não bota ele sentado em Praseiro Só tipo assim Tem semana que ele tá mais doce Tem semana que ele tá mais doce Porque ele tá espichando, tá ligado? É, porra Ele vai espichando Aí ele vai emagrecendo Aí ele vai estagindo E engrossa Certo aí, moleque Cara, sabe o que ele tá me lembrando Essa cara dele? Esse greco, mano Sim, sim, sim Cara, o que que é isso, mano? Fico Ó Cara, tá a cara do greco, mano Nove meses, rapaziada Água de Michone Esse sangue bateu bonito, né? Um monte de meado da greco Bateu pra caralho Doce cachorro A canela dele vem É? Não é aquela canela fina, não Os doggy tudo com drive, hein? Bonito, né? Com drive, né? Tem doggy elétrico, né? Cadogy saudável, graças a Deus, né? Isso aí Eu gosto disso Pô, graças a Deus Acelerador Cata a cara do greco, mano Focou ele na rua, ele vê, os outros ficam doidos aí Fica tampando porra dos outros, né? Mas eu tô conseguindo controlar mais ele Ele é cogente ou não? Cachorro não Não, cachorro não Os cogente ele tá sem sangue, né? Cara, esse sangue, camelote, ele é sangue, né, cara? Os bichos são quentes Vira pra lá, mano É assim, é a Laila Laila? Quento lá, né? A barba lá é quente, né? Aí quando ele fecha a cara, eu espero saber Com o animal, a barba Eu vi que ela queria encarar, mas achei que tá andando Com o banheiro lá Agora, a última lá Ó, a Laila Pai do arco, vê se me parece Ah, é? Pô, parecido mesmo, hein, cara? Olha só Tipo assim Pai do arco, daquele lá Ah, vai A cabeça é muito parecida Essa aqui é pra quê? Ó Parece muito, rapaz, com a boa aqui Pô, é bom pra caralho, filhotão mesmo Estabanado, sai andando, batendo Pô, é bom pra caralho Boa pra caralho Deixa o seu gregão Deixa o seu gregão Tira, deixa o seu gregão Olha a cabeça dele A cabeça do Vitor é a cabeça dele É? É, o que é? Cabeça, não é Tá com a cabeça de 60 Cabeça de 60 Por aí Por aí O gregão tá com 55 Lindo, você? Lindo, parabéns Olha, galera, pra quem não conhece muito da linhagem de Pio Melotti Eles são cães que eles têm o sangue um pouco mais tardio Eles demoram um pouco mais a mostrar quem eles são Por exemplo Os headlines Você pega um headline com 5 meses Você já vê um bicho muito ignorante Musculosão, grandão, cabeçudão Já com 5 meses Já os camelotes não Você vê um doguinho mais normal Entendeu? Até ele começar a desenvolver Começa a desenvolver depois de um ano Mais ou menos Finalizando 2 anos e meio É o auge E as mais tardias, né? E o Thompson? O Thompson? É Cara, o Thompson eu conheço muito pouco Nunca trabalhei com o Thompson Thompson dizem que é mais ou menos igual com o Camelote É, todo mundo fala Mas como eu não tenho experiência Eu não posso dizer assim com propriedade Não dá juízo mesmo Mas o que eu gosto mesmo é o Camelote e o Regilá Então é o que eu tento trabalhar Com o Tom, ele está na fase feia, né? Mas aí, quando fica Contratamente Exatamente Essa é a fase que a gente chama de fase de 3 do blog Não vou nem mostrar a grega mais agora Na fase de festa Hoje, mais ou menos Top, cabeçuda, lindo Lindo, lindo Acho que é a tua questão da motel Então é isso aí, rapaziada Bola no canal, galera aí Acho que o Vilipe Davido Militar Ele mata esses seus 6 quilos 6 quilos Yamazate e buquenio Yamazate com buquenio Vitão E o monstro de verdade, rapaziada Tá esquecendo de filmar O monstro de desumano O monstro de desumano Tem uma muralha ali atrás Tem uma muralha Com muita verência Então tamo junto, rapaziada Muito obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho Quando o Jorginho pede Que vocês fiquem lá no canal, rapaziada É que são gente boa Se não fosse, eu não estaria pedindo Para que o mundo queimar, né, pessoal? Tamo junto Desde quando acordamos na rua Rodando e gravando Passa aqui, passa ali Olhando o cachorro Tem que gostar muito Em pleno carnaval, né? Terça-feira é o carnaval Você tá bebendo, curtindo Bebendo, curtindo Pulando o carnaval Tamo rodando, fazendo vídeo Mostrando dogs Pra vocês conhecerem É Conhecerem, rapaziada Se inscrever no canal Se inscrever no canal E todo mundo aí Vocês que estão aqui do Monto Soares Vão pro canal deles Quem estiver lá Vem pra cá E vamos trocando Esses inscritos Um ajudando o outro E assim todo mundo Todo mundo chegar Um milhão rápido Valeu, rapaziada Tamo junto É nóis E eu fui Valeu, rapaziada Tchau Tchau